LENDÁRIA! LENDÁRIA! Clash of Clans Dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje eu tô aqui ó, de pijamão, meu bonezinho pra dormir do Mario Ha ha ha, zoeira rapaziada Hoje o Meliodas do meu clã, o Bruno Clash YouTube Me falou, cara, abre meus baús que eu tô na pegada pra ganhar O tronco rapaziada, ele tá doido pra ganhar o tronco Ele tá doido pra ganhar o tronco Ele ganha, isso daí ficou meio complicado né? Mas é isso daí rapaziada, ele quer ganhar a carta lendária, o tronco Porque ele já tá pensando na próxima atualização Onde a Supercell falou que o tronco vai ser uma carta muito top Rapaziada, quem sabe a nova carta OP do jogo né hein rapaziada? Então ele tá em busca aí do tronco mano Vamos ver se vai ficar bacana, vamos ver se ele vai conseguir isso daí Da última vez eu dei sorte né rapaziada Consegui dar a sorte pro inscrito E hoje o Meliodas me deu essa oportunidade de abrir esse baú super mágico pra ele Quero só ver hein rapaziada, nunca abri tanto o baú super mágico como na minha vida dessa forma É muita loucura rapaziada Então vamos ao seguinte, ah ele falou o seguinte Pra eu comentar sobre o clã secundário O clã Bruno Clash YouTube 2 rapaziada É isso mesmo Deixa eu até ver se eu consigo encontrar aqui Vamos lá, vamos ver se eu consigo encontrar aqui Bruno Clash, Bruno Clash mano, olha que viagem Bruno Clash YouTube, Bruno Clash YouTube 2 rapaziada É isso daí, você quer colar no Bruno Clash YouTube E não tá com o troféu suficiente Pode colar aqui ó, o Matt tá lá O Arlequim, o Meliodas Toda a galera lá chegando junto pra dar uma força rapaziada Então é isso daí, só colar mano, só colar Então é isso daí rapaziada, vamos lá Vamos abrir aqui os baús do Meliodas rapaziada Vamos ver se a gente consegue aí trazer uma carta lendária O tronco de preferência rapaziada Então vamos lá, vamos que vamos Vamos primeiros abrir o baú do torneio dele Que ele ganhou aí, ó Ficou em terceiro nesse torneio Torneio I win 15 cartas, vamos lá, vamos que vamos Primeira carta 92 de ouro Mais 11 esqueletos Mais 3 torre bombas E mais 1 exército esqueletos Moleque, então vamos lá Partiu agora abrir Deixa eu sair daqui Partiu aqui agora abrir os baús do Meliodas Vamos para este baúzinho de prata, moleque 65 de ouro, mais 1 mago Mais 10 bombardeiros Até agora não veio ainda nenhuma carta lendária, moleque Vamos lá, 2, 3, 3 de ouro Mais 8 cavaleiros Mais 8 esqueletos Mais 18 gigante real Você viu que é tudo 8, 8, 8, 8 Mais 4 torres e bombas Só porque eu falei veio a metade de 8 Baú grátis Vamos que vamos, baú grátis 78 de ouro Mais 1 cabelona de goblins Mais 10 espírito de fogo Ainda não deu Vamos lá, vamos que vamos Mais um baú grátis 8, 7 de ouro Bastante, hein Uma fornalha Mais 10 espírito de gelo Que é uma delícia ganhar, rapaziada Vamos lá Baú de ouro, mano Baú de ouro 2, 3, 9 de ouro Mais 4 teslas Mais 12 morteiros 18 esqueletos E a última carta é 4 torres e inferno Não foi bom, né Não foi bom Vamos lá Vamos para o baú da coroa Tá chegando a hora, rapaziada Baú da coroa 5, 4, 2 de ouro Mais 2 geminhas Mais um gigante Temos 3 cartas ainda 3 mosqueteiras 3 cartinhas dela Mais 4 mini peca Olha essa Foi bacana Esse baú aqui foi bacana E normalmente é, né E a última carta 68 Arqueiras Bacana também Curti esse baú De coroa Agora, rapaziada Agora é a hora Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui as cartas lendárias Que ele tem Ele tem Ele tem O lenhador Que eu tô na pegada Pra conseguir Ele tem o spark Ele tem o lava round Mas no deck dele Ele não tá utilizando Ele tá utilizando Um deck comum De corredor gigante E agora ele quer o tronco Vamos ver o que a gente vai conseguir Pra ele Se a gente consegue O tronco pra ele Rapaziada Então vamos que vamos Partiu abrir O baú super mágico Do Meliodas Muito obrigado Meliodas Valeu pela confiança Tamo junto É do clã, né moleque É do clã É de confiança Tamo junto até o fim Então vamos lá Partiu abrir Baú super mágico Moleque Boa sorte Boa sorte Boa sorte Meliodas Vamos junto Vamos junto Vamos junto moleque Partiu 4 mil de ouro 4 mil mano Muito bom hein 4 mil de ouro Mais Uma X besta Moleque Vamos fazer aquelas contas lá Pra ver se vai dar certo aí Pra conseguir uma lendária no final Uma X besta ali Mais 53 Torre de bomba Caraca Muita torre de bomba Carta rara ainda Mais 5 cartinhas Vamos que vamos 5, 2, 3 Horda de servo Mano ele quase atualizou a Horda de servo Só nessa carta Que doideira Moleque Que doideira Mais 4 cartinhas Tem que vir uma épica agora Vamos lá Carta rara Fornalha Moleque Tá embaçado hein Rapaziada Tá embaçado Meliodas Vamos que vamos Partiu Carta épica Príncipe das trevas 11 cartas Príncipe das trevas Mais Duas que vem no começo Mais duas é Acho que foi duas Duas ou uma Uma que vem no começo Uma épica Então são 12 Precisaria de Duas Agora precisaria de ser uma carta épica Com 6 Cartas Épicas E aí Na sequência Uma lendária Então vamos rezar aí né rapaziada Vamos rezar rapaziada Vamos lá Vamos lá Cliquei 11 de gelo Moleque Ah mano Você tá louco Moleque Você tá louco Da última vez que aconteceu isso Moleque Eu gritei pra porra Moleque Eu gritei pra porra Vamos lá Vamos lá Carta lendária E ele quer o tronco Eu vou me preparar aqui Pelo amor de Deus Molecada Vamos lá Lendária pro moleque Lendária pro moleque Se não for o tronco Pelo menos uma que ele não tem Né rapaziada Da última vez eu consegui Um lava round Moleque O moleque evoluiu Mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue Uma que ele não tem Se não vier o tronco Preferência pro tronco Moleque Vamos lá Partiu 1, 2, 3 e Lendária O tronco O tronco O tronco O tronco O tronco moleque Lendária Lendária Show de bola moleque Nunca mais isso vai acontecer Moleque Caraca Eu quase explodi agora mano Vibrei tipo Como se fosse minha Tá ligado Meu Deus O tronco mano Só porque o moleque Quis mano Só porque o moleque Queria mano Ah não acredito Muito top Valeu Meliodas Tamo junto Conseguiu sua lendária Conseguiu o tronco Moleque Então é isso aí rapaziada Já mete aquele like Pra fortalecer aqui Em comemoração A carta lendária Do tronco aí Pro Meliodas É nóis Se você não é inscrito No canal Não me venha com Papagaiada Se inscreve agora É nóis Fui Música